Hoje, dia 11 de outubro de 2016, a Central Mineirembro se orgulha muito de estar inaugurando uma parceria com a Fazenda Santa Luzia, na pessoa do titular Maurício. É uma parceria para você, criador, que queira investir em receber o seu embrião já como um bezerro desmamado lá na frente, que não tem disponibilidade de receptora, de área, de comida. Então, a gente disponibiliza tudo isso para você, contando com a experiência da Santa Luzia, com mais de 75 anos de experiência na criação de bezerro. Isso vai nos possibilitar em dobrar a nossa capacidade de produção de bezerro. Maurício, obrigado Mineiro, satisfeito com essa parceria Santa Luzia-Mineirembro, onde a Santa Luzia vai entrar com todo o know-how na criação de bezerros. Essa parceria é possível, porque a Santa Luzia hoje faz 100% de embriões nas suas vacas, nas suas mais de 1.600 vacas leiteiras, ou seja, nós produzimos muito mais bezerros do que a nossa demanda. Então, nós estamos deslocando parte dessa demanda para oferecer para o mercado. O cliente, que é cliente de Mineirembro, terá a oportunidade de ter suas bezerras criadas na Santa Luzia, com garantia de sanidade, com garantia de ganho de peso, onde todo o know-how da Santa Luzia vai ser empregado para a melhoria do seu negócio. Venha participar conosco! Tchau! 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 Tchau!